Bora, bora! E tem que passar, tem que encarar, bora lá! Olha o menino aí ó, passou, passou em cima de nós lá, entalhe, ali por perto do Cexel. E a prata dele também é a camberna. É a camberna, a Luiz também. Eu acho que é a Luiz, ele tá aqui agora então, é o menino da... Acho que aquilo ali é o máscara. Esse desenho. Olha o outro caminhão de cana lá gente, ó. É disso que nós estávamos falando. Presta atenção, as canas tudinho, ó. Ó. Que diabo, né? É... Mas não pode esquecer, nós temos um amigo que trabalha aí no transporte da cana, hein? Ó. Não, eu caguei te falando, eu tô criticando quem trabalha lá faz. Não tô criticando, porque eu acho que tem que puxar a cana. Eu vou até falar o nome dele, pra você. Não sentir medo. É o Júlio ali de... como que chama ali? De Alagoas? De São Miguel, né? De São Miguel, coisa é. Ele é de São Miguel? Ele é de São Miguel. É o nosso amigo Júlio. Mas ele puxa a cana? Sim, tem uns caminhões que eles puxam a cana pra usina. E é peso. E é... E puxa a cana. Mas tipo assim, eles evitam de entrar na estrada. Por causa desse tipo de coisa, ele falou pra mim. Entendeu? Não pode. É peso que carrega. Peso estranho aí, ó. Eu acho que tem que puxar. Só que eu acho que tem que ser mais organizado. Tem que ser organizado. Já que está de São Paulo, o que acontece de acidente com caminhão de cana... É verdade. Não com caminhão de cana. Com dois caminhões que entram debaixo do caminhão de cana. Porque muitas vezes, aqueles caminhões, eles não tem a iluminação. Porque fica muito tempo na roça. Ou andando na roça. A hora que sai, está com a luz queimada. Ou está com a luz sem funcionar. Ou está com a luz quebrada. É tipo assim. É tipo assim. Tem aquela mentalidade. Porque está no meio das canas, aí não tem esse cuidado com as luzes, né? E aí, a hora que sai na rodovia, o carro atrás. É. Já perdemos o parente de uma parente assim, né, Pedro? Você lembra, né? É. É complicado, gente. Entendeu? Aquela região ali, aquela rodovia do açúcar, é um perito, né? Rodovia do açúcar do estado de São Paulo, tá? Ali perto de Campinas. Eu acho que o Luiz ali também. Onde tem cana? Onde tem cana? Onde tem cana? Então fica ali em casa. Uma dica aí para o pessoal que puxa cana, gente. Passa um paninho, tá? Nas ruis e vamos nos preocupar com as ruis que é importante. Na hora que você... Eu acho que tem que ser mais ou menos um caminhão de cana. Vê se eu estou errado. Eu acho que eu não estou errado. Se ele tiver, por exemplo, aí, a 20, 30 por hora, pisca-lega de casa. Aí. Pisca-lega de casa. E nem lá nos Estados Unidos. 50 milhas abaixo, pisca-lega de casa. Aí. Uma dica aí. Gente, não é lei. É só uma dica que o Maestro tá fazendo uma observação, mas não sabe de nada, né? Mas a gente... Se eu ficasse a trabalhar com um caminhão desse aqui, eu tinha que ligar nisso. Ficava... Ficava... Com os calegues. Vinte e quatro horas. Que tal. Olha lá. Olha lá. Mas aí pra agora aqui, que vocês querem saber a velocidade que ela tá, ó. Dá pra vocês ver, ó. 50 mil. 60 por hora. Oito, 60 por hora. Tá aqui, ó. Aqui é 60 por hora. Tá? Ah, deixa eu... Vai lá pro nosso amigo Zito. O GPS é top. Everton Leite, lá de Brasília também. O programa lá do carro GPS. Show de bola. Show de bola. Só falta a gente, assim, aprender... Mas eu não errei de lá pra cá, agora. Viu? Ah, aí, ó. Não. Não, mas sem gozação. Mas tô falando uma coisa séria. Tá, mas tô falando agora. Ó. É bacana mesmo, tá? Muito bacana. Show de bola. Show de bola. Olha o tamanho do buraco aqui no desvio. Olha aí. É isso aqui que eu falei. O nojo que tá aqui. Tá com quanto tempo isso aqui? E já que é permanente, por que que isso não arrumou? Porque isso aqui é permanente. É pepeco. Uma água parada. Um cheiro horrível. Nossa, eu falei cheiro, você falou caatingão. Ué, caatingão. Caatingão, gente. O cheiro eu falei pra amenizar. Olha como pula. Olha os buracos. Não tem condição. Vingar as obras. E você viu que não tem ninguém fazendo nada ali. Não. Mas faz tempo. Por que lá? Eu acho que é por isso que... É por isso que tá escrito ali. Fim das obras. Não quer dizer... Fim das obras não quer dizer... É o fim. Que parou as obras. É. É isso aí. Os postos também tá cheio, hein? Olha aí. Movimento danado. Aqui tem um quebra-mola. Aqui é desse jeito aqui. As coisas aqui tudo se resolve. Só um quebra-mola. Olha que nega bonito ali, ó. Olha. É o picudo brasileiro. Já estamos passando aqui em Charneca. Que horas que é? Deixa eu ver que horas que é. É 1,37. O pessoal vai... Vai almoçar lá no local. Da entrega. Uma gente tá ali... Não é que ele vai ficar sem comer até lá não. Ele tá ali mastigando um pão de queijo. Tá? Trouxe umas bananas pra cá também pra... Reforçar. E tamo seguindo. E pela primeira vez chegando aqui com sol, né? Faz muito tempo que a gente chega aqui com sol. Sempre chovendo. É isso aí. Então, seguindo. Bora, bora. Ai. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Cliente. Estamos chegando já aqui no Cliente. Cabo de Santo Agostinho. Bastante carro, ó. Muito caminhão. Já... 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 Eu já não fico muito satisfeito. Porque... Quando tem pouco já é embaçado. Mas vamos torcer. Vamos pensar positivo. Pós... Pós... Joga ali a entrada. Pós... Pós... Aí. É isso aí. Chegando no cliente Graças a Deus Isso aí Ó bem, aqui é o depósito da Amazon Olha que bacana Amazon não é aquela? Que vende pela internet? É sim É isso aí É proibido estacionar Mas agora a gente tem que estacionar Pra ir lá ver com o rapazinho Bora, bora Falar com vocês, meus amigos Pode pôr o carro lá dentro, mas a gente vai pular E agora eu vou parar aqui de filmar Antes que eles enrosca comigo É isso aí Bora lá É isso aí, meus amigos É isso aí, nós chegamos A gente foi lá dar os nomes Tudo certinho, nós já noção E agora é de tarde Já chamaram ele pra entrar O ruim de entrar agora é que eu acho que vou ter que dormir ali na sala Esperando Porque eles demoram pra descarregar, entendeu? Eles demoram muito pra descarregar A parte boa É que quem sabe amanhã A gente já tá descarregado Vamos esperar, né? É isso aí Eu já peguei aqui minhas coisas Tá? Meus primeiros socorros aqui Tá tudo aqui na minha mão E vamos esperar pra ver o que que dá Bora, bora Essa noite que a paz se porta lá na dobra Olha lá, ó Vem lá descarregar É isso aí Bora, bora Vou lá pra sala esperar Lá na sala É isso aí É isso aí, meus amigos Tô aqui, né? Tô aqui na sala Pessoal tá ali Tinha televisão Daqui a pouco eles desligam Já é 10h20 Mas a gente tá lá dentro Descarregando Eu vou arrumar um jeito ali De me encostar E vou esperar, né? Eu acredito que ele vai passar a noite lá na toca Descarregando Eu acredito Daqui a pouco o pessoal vai embora aqui da sala, sabe? Eu arrumo um canto ali, entendeu? E é assim É isso aí Só passando pra vocês aí como que é Eu tô com sono já Eu comi Eu já tomei banho E... É assim mesmo Por isso que o Marrento não queria vir aqui nesse cliente Entendeu? Por isso que ele não gosta de vir aqui nesse cliente Mas É isso aí Tem disso também, né? Na estrada Bacana Bora, bora É isso aí E a noite foi aqui Passei aqui Na sala de dever Né? Bem viola que o pessoal saiu daqui da sala Eu dormi Eu entrei nesse cantinho aqui Esse minho E fiquei aqui E o Marrento tá lá Na toca Descarregando É isso aí Só passando pra vocês aí O que que é a vida na estrada Né? Eu não entendo essas coisas Mas Tudo bem Bacana pra vocês Bom dia com vocês E bom da dona Aqui é a sala de TV Descarregou E já tá saindo Bacana mesmo Né? Compensou ter ficado Ter dormido aqui Porque se amanhecer Descarregado É uma maravilha Se chegar E descarregar assim Rapidinho É uma maravilha Tá? Tamo aqui Ó Ó o tanto de caminhão Que tem aqui Tá vendo? Tanto de caminhão aí Pra descarregar É isso aí Bora, bora E não esquece Se inscreve aí no canal Curte Compartilha Tá? E deixa aquele like E bora, bora Voltando O barulho Da amarela Olha lá Tá vendo? É isso aí Bacana, bacana O marrentão Chegou aqui Né? Compensou Tá? Compensou E é assim Tá, gente? Quem vive na estrada É desse jeito Tá? E aqui nós é equipe Né? E deu tudo certo Olha lá O baúzão vazio Hã? Olha que maravilha E uma pequena chuvinha Tá caindo aqui Tá? Chuva com sol Olha lá O marrento tá encostando Olha que bacana É isso aí Baú vazio Bacana a joia Lá Vamos lá então Descarregadinho 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 E assim E aí menino Descarregou Bom dia Bom dia Descarregou ou não de noite? Descarregou essa noite É Mandaram entrar aquela hora Daí começaram a descarregar Era três e meia da manhã Três e meia da manhã É, mas eu acho que só tinha eu lá Daí eles trabalharam De acordo Quando foi cinco e meia Estava vazio É isso aí meus amigos Estou muito contente Muito satisfeita Estou agradecida a Deus Mais uma carga aí no chão E deu tudo certo Entendeu? E agora é correr atrás Correr atrás de outra carga Encher o baú É isso aí Bora, bora É isso aí meus amigos Marrento você não falou o seu Bom dia Fala bom dia Marrento Bom dia É isso aí meus amigos Estamos descarregadinho Canhoto na mão E já estamos saindo daqui E é cita Valeu a pena Valeu a pena o Marrento Ter passado a noite lá na Dota É isso aí Bacana a joia E Acabou Acabou né Marrento Marrento Agora nós vamos partir Para encher o baú O baú de novo né Outra vez Outra vez Gente Nós não podemos parar Vamos embora Trabalhar É isso aí Bora, bora Vamos de encontro Com a chuva E aqui não tem hora Aqui na BR-101 Sempre assim local Principalmente aqui Como a gente falou Que o pessoal Que tem um cruzamento aqui Que vai aí para Pontes dos Carvalhos Olha mãe Pontesinha Antiga É a antiga BR-60 Não é? 101 101 Olha lá Vamos seguindo Caboatão dos Guararapos Aqui tem o nosso amigo Ricardo É isso aí Abração para o Ricardo E o Marrentão hoje Levantou animado Ele fez café Hoje ele fez café Levantou cedo O pessoal começou A descarregar ele Ele falou que era Três horas da manhã Graças a Deus Descarregou Eu até fiquei admirada Eu estava até com medo Desse povo dar uma embaçada Em nós E nós passar o fim de semana Ali dentro Mas graças a Deus Deu de ser E nem sempre Que chega primeiro É o primeiro A ser descarregado O amigo lá ficou Você viu o Brito? Eu acho que é devido O material Olha aqui Aqui o pessoal Não brinca não É, olha só Ou o pessoal brinca Aqui o pessoal brinca Todo cuidado é pouco O pessoal brinca O pessoal brinca O pessoal brinca Vamos subir o elevado E ali, ali no sentido de prazeres também, entendeu? Aglomeração, ali no sentido de prazeres na BR Olha só Já era hora que o pessoal tá tudo no serviço, né? O pessoal tá tudo aqui, olha aqui como é que tá isso A aglomeração que tá É isso aí Bora, bora Olha, o outro lado tá próximo, o caminho tá parado Olha só a falta de educação, a falta de respeito A falta de capacidade O que mais que eu falo? Mas que isso, gente? Parece que ele tá dirigindo bem coisa Tá agarrado? Quer passar, né? Quer passar os amigos Tá agarrado, do nosso lado Olha o inagazão azul Bonito Olha o inagazão azul Aí, ó Agarrou Deixa que passar Ei, ó Que quebra Prazer Deixa que me Vem Lumi E Vem 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 agarrou, agarrado toca até lá em cima agarrado vamos por cá e seguindo vai para Camaragip Camaragip é a cidade do David David de Marreira, é isso aí, nosso amigo é o cantor? não, mas ele canta também canta também, ele toca é o músico, é isso aí, bacana bacana músico músico show então é o seguinte, tem que fazer o retorno lá em cima para a gente ir ali para é o nome daquela do bairro onde nós vamos ver aqui é Varsia é isso aí é bom ir segurança tudo fechado você acha que o Varsia tem que andar naquele local? ou policia? ou policia? policia a polícia bora, bora bora, bora já estamos quase chegando aqui no nosso destino tá? essa rua aqui sempre foi muito movimentada tem os comércios aqui, tem as verduras abacacinho 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 tá com paciência ele vai ter que dar uma ré vai ter que dar uma ré porque não cabe duas pessoas nesse mesmo espaço vamos aguardar fica a dica aí fica a dica aí quando vier vir em um caminhão e não tiver lugar meus amigos espera porque o carro é mais fácil é olha lá lá atrás tem um monte de veículo sobre duas rodas deu tudo certo tudo certo aí bacana a joia, tá vendo? é assim né é isso aí bora lá marcar a vez isso aí meus amigos é isso aí tô aqui tá? vou fazer uma corridinha ali atrás ali das coisas que tem que fazer ali pro Marrento enquanto isso o Marrento o Júlio já veio aqui o menino que entrega as cargas e eis que Deus preparou já uma carga pro Marrento o Marrento vai lá levar os documentos tá? é um lugar bacana 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 vou esperar aí pra carregar pra falar pra vocês aí pra onde é que você vai com nós tá bom? é isso aí muito agradecida a Deus as coisas estão dando tudo certo é isso aí pensamento positivo fé e foco sempre bora bora